BABY Dança o forró, dança o forró Curto um paieiro, também ando a cavalo E como um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Chega mais! Beto Elixir Lá Guilherme Silva Tiro, 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 tiro Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró e curto um paieiro E venho com o piseiro, tomando o velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de montão A galera tá chamando pra curtir esse refrão Oh 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 Sucesso! A sua felicidade A sua felicidade Para o verboço virar E do Michote Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém ouviu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu E pra cantar comigo chega mais Matiluão Alô Guilherme Silva Tira o pé, tira o pé, tira o pé Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçados com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha E que beijinho bom Quatro beijos Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chonado Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Vou ir embora chonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem, chorou Tira o pé, tira o pé, tira o pé É Júnior Mota gravando tudo, hein? Ficou me forro Ficou me forro O senhor faz o quê? Deus abençoe meu amor Parabéns pelo sucesso, Guilherme Silva Sucesso, Guilherme Silva Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado Ficou me forro E você não me forro E você não me forro Não sei dono Não sei dono Minha dona é você Mas você não me forro Mas você não me forro Mas você não percebe Não é bom Não sei dono Olha aqui no seu guarda-roupa Olha aqui no seu guarda-roupa Tem uma foto sua Não sei dono Minha dona é você Mas você não pensere, ou finge que não vê Estou a flor da pele, eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver no amor, Isabelle no amor, voa Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver no amor, no amor, e não é boa Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem, e nós não tem, e nós não tem Vai, vai, é que deve ser o fato Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Quinte cara me avala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Se bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem E pra cantar comigo, chega mais, barões da pisadinha Alô, Dilerdinho Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Pois falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Quinte cara me avala, hoje eu quero curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Que bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós não tem, e nós não tem Sucesso, meu irmão Mas senta em mim, deita em mim E finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Antepassada saiu com suas amigas Me deixando na restiga Toda gostosa Mas vem até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no papel que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim E finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim E finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Chega mais! Piu do piseiro! E ao bramado e solta o sopão Se abriu do piseiro, Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé! Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malada Só me vi de remoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na xinga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim E finge que você tava loucamente pra mim E põe de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Piu do pisano e leve-se viva Tamo junto e me churado, eu patrão Estourou mais um, estourou mais um, é conectada menino Olha bebê, eu não quero nem saber Sem essa de amar, só não quero é sofrer É só balada, rave e enluada Alvinha na sentada, se ligue na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado Batizap ativado, eu vou pegar geral Sem ligar na história, esperem um instante Prepara o coração que vai comercializando Olha bebê, eu não quero nem saber Sem essa de amar, só não quero é sofrer Hoje é balada, revê revoada Novinha na sentada, se ligue na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado WhatsApp ativado, eu vou pegar geral Se ligar na história, espera um instante Prepare o coração que vai começar o desandre Oh lady, don't die Tonight Oh lady, don't die Mais uma caneta, não é dele Eu vou xadar, respeita a empresa, rapaz Oh lady, don't die 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 Soares Produções de Xandão Produções Júlio Mota, gravando em fim É a produção Respeita a empresa, rapaz Valeu meu irmão, que Deus abençoe Obrigado por estar aqui com nós Isso é bem Isso é negócio é bom meu irmão Valeu, Guilherme Silva Show Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Regulei o meu som Tô afim de morrer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Regulei o meu som Tô afim de morrer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Dá um trato nela e chama de meu bem Prepara o laço, joga nela e prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Toma, toma, toma Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo, não vou dar Se você quer só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Já chega, amor Pode voltar Pode voltar Tome de morro Vai, vai É que já me seu, vai Pra cima deles, pra cima deles Se a galera de Silva Segura que eu quero ver Fiquei doidão Com uma bomba de milite As gata preparou um coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou um coquetel E me jogaram na pita E me jogaram na pita Correndo atrás dela Doida pra passar o roubo Patrícia, Micaela Correndo atrás dela doida Correndo atrás dela doida Pra passar o roubo E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Fiquei doidão Com uma bomba de milite E as gata preparou um coquetel E me jogaram na pita E aí doidão E aí doidão Diretoria Te cometi Nós tamo junto E me tiraram E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida Pra passar o roubo Correndo atrás dela doida Pra passar o roubo Patrícia, Micaela Não adianta se escraver A Juliana e a saudável Me incentivar Helena e Fernanda Sentou-se com a onda E agora envenenado Meu botão tá turminado Um ponto Doido, doido, doido Pra molhar o bisco Doido, doido, doido Pra molhar o bisco Doido, doido, doido Doido, doido, doido Tchau Correndo atrás dela doida Correndo atrás dela doida Pra passar o roubo Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida Pra passar o roubo Pra viver, vem Tipa Show Show O que é isso? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more O que é isso? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Bate, bate, é que já vici o bate É diferente dos iguais, chicota, chicota, bã Falou galera que gosta de paredão, bateu a botar no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Leme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco, tio, porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Oh, oh, oh Guilherme e Silvano Forró Segura que eu quero ver, meu irmão É, é Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó O sapato e a gavata Oh, 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 oh Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Puxa, puxa, puxa Tira o pé, tira o pé E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Alô, meu tecladeiro Chama mais um, senhor Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que o amor vai ser o tal De ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser então Ti, ti, ti Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vão se meter em nossas linhas Ti, ti, ti Ti, ti, ti Mas eu quero te buscar Oh, solinho desmatelado Menino É vindo e tá Que traz o puxa Vem, vem, vem Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Essa aqui só vê A galera no meio de sala Não rasta na chinela Puxa a tecladeira Vem, vem Tiki, tiki Tiki Eu te falei que ia ser diferente Menino Tira o pé Tira o pé Tira o pé Pedi pra parar Então parou E tô no short Uh, uh, uh E agora, meu bem Nunca vai me deixar O quê? Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé E o chão cedei O moral de Uibaí Estorado Manifaz na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Jandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota 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 Dança, dança Ó o balançado, meu patrão Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Dois pra cá E vamos, dois irmãos É Júnior Mota Gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT, volume 2 2023 Ó o balançado, meu patrão Vai, vai É a dancinha do Piririx Chama, bebê Vai lá, chicota Chicota, chicota E vem assim, ó É assim, ó Piririx Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririx Quer cachaça Eu te dou Piririx Piririx Com a dancinha do amor Tchau Piririx Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririx Não para de requebrar Se requebrar Piririx As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Pros rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririx Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela brilha Que ela brilha E fica chate Tinha Piririx Tá chamando Pra dançar Pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx As meninas do Goiás Com a dança Com a dança Me ensinando Pros rapazes Eita Tatic 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tamo chatão Piririx 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 Teclado Vai batando Pra amor Vem assim ó Vem assim ó Puxa meu patrão Vai, vai, vai É Guilherme e seu patrão Só deixa da chinela no salão Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Para os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão Chama! Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Rádio manta DAS DAS Bala chicopa Chicopa DAS DAS Chicopa Chicopa Chirupa 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 Y de Paparaparu Chirupa